O site Jornal da Cidade Online destaca Blogueiro que sugeriu o envenenamento de Bolsonaro Recebe visita da Polícia Federal Confira essa história O blogueiro Bismarck Victor Que sugeriu o envenenamento do presidente Jair Bolsonaro Durante visita a Caicó, no Rio Grande do Norte Recebeu uma visita da Polícia Federal Aí está a postagem de Bismarck Quem será que vai fazer o serviço de colocar veneno? Faz falta alguma É até um serviço de bem para a sociedade Disse o blogueiro em rede social Logo abaixo, tem o advogado Bruno Bismarck Victor É sério que você cogita envenenar o presidente da República? Logo mais abaixo O blogueiro disse Eu não cogito envenenar ele porque não tenho acesso Muito menos trabalho onde ele vai ter acesso Nos lugares que ele vai pisar aqui em Caicó Mas seria uma boa Na última segunda-feira, dia 7 de fevereiro Foi despertado pelo suave som das sirenes das viaturas da Polícia Federal A distância de 273 quilômetros de Natal não protegeu Ele teve que prestar esclarecimentos E os policiais foram embora Segundo o advogado de Bismarck Nave de Rafael O rapaz se diz arrependido de ter feito o comentário E foi levado pelo ódio que ronda as redes sociais Era gente do Brasil todo produzindo ameaças contra ele Afirmou o advogado Foi motivado por essa onda de ódio nas redes sociais Sem nenhuma pretensão de agredir ou atentar contra a vida do presidente Foi um ato impensado, infelizmente E pelo qual ele está arrependido Disse o advogado de Bismarck